Eu ainda me conservei absolutamente equidistante dessa ação de CPI na Câmara, o porquê dessa ação violenta, essa preocupação com a secretária. Mas, no momento certo, eu vou mostrar o porquê de tudo isso. O porquê dessa campanha terrível contra uma mulher que deixou as suas atividades e veio para me ajudar a botar ordem na área da saúde. É porque o trabalho que ela realiza está tocando e o bulindo com interesses, os exclusos criminosos que existiam na área da saúde e ninguém tomava providência. Mas eu, no momento oportuno, eu vou mostrar para a população de Goiânia inteira o que essa gente está procurando a retirada da secretária, por quê? E aí a população vai avaliar quem é que realmente trabalha com espírito público e outros defendendo interesses exclusos.